Tá tudo na mão dele, ó, vamos ver, ó, 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 cara, você, é o que, você aí do chat que gosta de Larker, é o que o BT fala, ó, a galera lá da Gringo, ó, ó. É, ele não sacou que tem mais um vivo? Ai, 12x6, tem jogo, hein?